Salve galera Androidezera, quem fala é o Diego, sejam bem-vindos ao canal AndroidezeroGamer, o canal do Jogador Androide. Bom galera, finalmente saiu o segundo beta do game Marvel Super War, o incrível MOBA desenvolvido pela parceria entre a Marvel Studios e a NetEase Games. E como eu havia dito a vocês galera, o game passou por um rework completo, e no vídeo de hoje vamos estar conferindo e trazendo aquelas primeiras impressões sobre como ficou esta nova versão do game. Primeiro de tudo galera, já deu pra ver que o lobby do game e a interface mudou completamente, parece até que é outro jogo. Bora logo puxar uma partida então e vamos conferir como ficou esse gráfico em game né, ver ali como ficou o cenário, se o mapa realmente ficou bonito, se os personagens e as animações em campo de batalha ficaram da hora. Só esperar os carinhas aceitar e bora lá hein. Beleza galera, já vou travar aqui o nome de ferro, porque cara, o torcedor do jogo com ele já faz um tempão, e como é claro que ele é um dos personagens mais cobiçados, se a gente não pegar, a galera vai escolher. Ó, um dos grandes destaques desse beta são as skins, e olha isso aqui galera, tem a skin da armadura do filme Guerra Infinita cara, muito da hora isso aqui véi, cê é louco. Faltava só um carinha do meu time escolher véi, graças a Deus ele botou o atirador que era o que tava faltando. Ah não, 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 que isso véi, tá de sacanagem? Caraca ele trocou véi, foi só eu falar mano. Ah não véi, não faz isso não. Caraca ele botou outro jungle véi. Meu Deus véi, uma coisa eu sei, esse cara não é bot véi, nem bot faz o que esse cara fez, meu Deus do céu. Bora lá galera. Beleza galera, então vamos lá para a estreia do Homem de Ferro. Olha que bacana galera, cara, o personagem tá muito bonito, a armadura tá show de bola. Ó, já percebi que as cores estão mais vivas no game, e a qualidade gráfica realmente tá bem melhor. Dá uma olhada nisso aqui, ó, esse gramado, as torres, cara, tá muito mais bonito o jogo. Tá bem fluido também, cara. Nossa, agora que eu fui olhar o MS, tá muito baixo, cara. Tem alguma coisa estranha nisso aí. Não existe um homem no comando. Bora lá então, vamos testar a primeira habilidade aqui. Caramba velho, essa habilidade dos mísseis é igual uma habilidade que ele usa contra o Thanos, cara, na batalha em Titã. Caraca, é isso mesmo, velho, os mísseizinhos que ele solta das costas. Cara, que da hora, velho. Achei muito bacana, eles sempre pegam, né, essas características do filme que o personagem tem, isso é muito legal. Caraca, e ele dá muito dano. É, ao contrário do que muitos pensavam, né, o Homem de Ferro, ele não é ADC, tá, galera. Ele tem dano mágico. A melhor build que vai se encaixar com ele aí é uma build AP, né. Principalmente por causa da primeira habilidade dele, e é claro, a Ultimate, cara, que faz um estrago muito grande. Ele é um personagem aí que vai ter bastante controle, né, e vai funcionar como realmente um mago, tá, galera. Muito legal esse personagem, que eu tô gostando. Bom, eu dei uma controlada na minha rota aqui, eu vou gankar aqui na top pra ajudar ali, porque parece que o Hulk tá pressionando o Groot, ó. Toma. Ih, não, mano. Caraca. Na verdade, eu só vim pra roubar o Kill, cara. A situação tava bem melhor pro Groot do que pro Hulk, né. Apesar dele tá pressionando, ele tava levando a pior. Mas beleza, né, primeira aula da minha coleção. Então, vamos lá, dá uma limpada aqui, porque essa segunda eu tenho muito controle de rota aqui, e se eu der mole, ela vai encher de mim, mano. Ó, essa segunda skill do Homem de Ferro é a que eu menos vou upar, porque, pelo que eu vi, ela só afasta os inimigos. Ó, essa terceira skill é bem interessante, cara, ó. A gente fica sobrevoando tudo, e eu acho que dá pra voar por cima das paredes. Só não vai dar pra testar agora, porque, caraca, a mulher encheu de Minion aqui, velho. Nossa. Não pode dar mole pra ela, velho, porque senão ela tá fazendo isso. Caramba, ainda falta um pouco pra eu pegar o Ultimate. Cara, essa terceira skill me deu a ideia de um combo muito legal. Mas como eu não tenho Ultimate ainda, eu vou ter que ficar liberando dano até eu baixar um pouquinho o Life dela, e aí eu vou tentar largar um combo em cima, entendeu? Ó, eu acho que desse jeito já tá legal. Pera aí, pra cá. Ó, vou usar aqui a terceira skill. Ó, beleza. Agora eu fico rapidão. Eu vou tentar em cima dela. Ó, vamos lá. Joga isso aqui. Joga a segunda. Toma, toma, toma. Ah, mano, ela tinha um bagulho de encher Life. Caramba. Olha isso, galera. Voando por cima dos muros. Cara, muito roubado. Sério. Caraca, velho. O Homem de Ferro é muito roubado. Gostei demais, filho desse personagem. Você é louco, velho. Muito melhor que o Máquina de Combate. É claro, né, velho? Com certeza o Homem de Ferro seria melhor que o Máquina de Combate. É, não dá pra ficar muito brincando com a Lady Sif, não. Ela é enjoadinha. Bom, vou aproveitar. Nossa, na hora que eu ia falar, né? Vou aproveitar pra limpar a rota. Apareceu a Jubileu. Mas eu já tô com muito Minion aqui, ó. Se eu pressionar um pouquinho mais, eu consigo apertar ela, cara. Toma. Beleza. Toma. Ó, agora que eu tô com a ult, eu vou tentar dar o combo nela. Não vai nem precisar voar. Bom, vou jogar a primeira skill, a segunda e ult, ó. Toma. Toma. Agora vai. Que isso? Caraca, ela tinha stun, velho. Não sabia disso. Me quebrou, velho. Ó, como Mercúrio chegou aqui, eu vou spamar a ult na cara de pau. Toma. Toma. Olha o dano, olha o dano. Caraca, moleque. Toma. Ele foi mais rápido que eu, né? Mas se ele não mata ela, eu matava. Caraca, velho. Mano, o Homem de Ferro é muito roubado. Dá muito dano, cara. Dá muito dano mesmo. Vamos lá, vamos lá. Bom, como minha skill de live tá quase carregada já, eu vou aproveitar pra adiantar a rota. Ela foi na base e eu não fui. Aí eu ganhei os minions de vantagem, entendeu? Ó, vou dar uma apertada aqui agora. Beleza. Vamos lá, vamos healar aqui, ó. Beleza. Ó, eu vou aproveitar esse voo pra dar na top rapidinho, mano. O Hulk tá bem avançado lá, não sei se ele tá na vantagem. Vou lá e vou largar o aço. Ó, um, dois, três e... Mano, ele tava sozinho, velho. Eu só vim pra roubar aqui de novo. Meu Deus, velho. Agora eu vou esperar a saúde dele carregar e vou testar nela pra ver quanto de dano que a saúde dele vai dar de perto. Nossa, mano. Que isso, derdeu. Derdeu. De onde foi que isso veio? É nanotecnologia, gostou? Mano, que doideira, velho. Se só a UD fez isso, agora imagina aplicar isso no combo. Caraca, moleque. Que doideira. Ó, eu vou na bot aqui, mano. Vou parar de roubar aqui os caras da top e vou ajudar aqui embaixo, beleza? Ó, peraí. Nossa, já bati de frente com o anjo, me dei mal, hein? Não, dá pra levar os dois, cara. Olha isso, ó. Ai, mano. Por que eu não vim voando, né? Agora vai demorar, ó, pra eu roxar. Caraca, beleza. Não peguei o tiro não, mas deu pra apoiar. Era pra eu ter vindo voando. Mas já fiquei esperto. Cara, esse personagem é muito bom, velho. Eu quero jogar muito com o Espírito, na moral. Gostei pra caramba, velho. Muito versátil, velho. Muito versátil. Cara, a Jubilhota já tava juntando um monte de Minion aqui, velho. Como ela faz isso tão rápido? Tem muito controle, velho. Que isso. Beleza. Ó, vamos pegar aqui, ó. Não vai escapar, não. Caraca, bicho. Sai fora, Linty. Mano, a Witch é sensacional, velho. Vamos lá, vamos lá. Torre down, beleza. Cara, com esse Minion aqui eu levo mais uma torre, velho. Levo mais uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, galera, rapidinho. Beleza. Mano, o jogo tá muito bacana. Tá bem melhor do que o primeiro beta. Caraca. Tanto graficamente, quanto jogabilidade e tudo mais. Agora, galera, é... Peraí, deixa eu tentar fugir aqui, senão... Ah, meu Deus do céu, todo mundo. Opa, mantém a daga vai ficar. Caraca, como pode ter errado nisso? Ih, vai dar ruim, vai dar ruim. Nossa. Leite o pé, moleque. Beleza. Toma, sai de perto de mim. Um herói aneimino. Um herói aneimino foi derrotado. Não, não é bom riscar não. Um herói aneimino foi derrotado. Aí é fogo, né? Ah, vai morrer, vai morrer. Ai, droga. Ela tem escudo? Caramba, velho. Vou jogar com os burininhos pra testar. Ela tem um monte de parada legal, velho. Ela tem até um escudo. Só que nenhum escudo segura a saúde, velho. Tá amarrado. Ah, mano, fui bagunçado pelo Hulk. Sai. Caraca, dá pra eu ter matado o outro ali, velho. O Hulk protegeu o bonito. Mano, agora não tem como atacar não, velho. Pô, base, moleque. Tá doido. Pô, dá pra eu ter teleportado fora aqui pra gente ver a animação. Mas eu acho que não faz muita coisa não. Será que eles vêm? Já me surtou, né? Vamos ver. Cara, que mapa bonito, velho. Esse mapa aqui é em Wakanda. Muito legal. Bora lá no Surtur. Será que você não solou o Surtur? Eu acho que se ele fosse... Se você estivesse dando um AD, Aí, poderia, talvez, se rolar. Mas eu acho que... Eita, sai fora. Pô, velho, fica na reta. Olha isso. Na hora que eu ia falar, não ia escapar. Ih, não tem como não. Quase que eu morri. Se eu levo aquela espadada... Ih, caraca, não, não, não. Meu Deus, velho. Só acho que eu tenho o... O Blink aqui, ó. Uh. Já era, moleque. Essa brincadeira minha do Surtur, ó. Deixei minha torre lá e levaram minha torre. Ah, não caiu ainda, não? Vai cair, já, já. Se não caiu ainda. Caiu, caiu. Caraca, que vacilo, né? Bora lá, Groot. Me ajuda lá a recuperar a besteira que eu fiz. Nossa, mano, o que é isso? Só faltou a ult, mano. Se eu tô com a ult, eu levava em todos. Cara, agora que eu fui reparar um negócio aqui... Se eu não me engano, cara, essa ult do Homem de Ferro, ela lembra muito o Gord do Mobile Legends. Eu acho que é ele mesmo, que é o surfista lá, não é? O surfista prateado. Mano, esse voo é tudo, mano. Na moral, esse voo é tudo, cara. Atravessa qualquer muro, qualquer coisa. Olha isso, olha isso. Cadê que o Hulk me segue? Não conseguiu. Ah, mano, derretiu o Hulk só na ult, cara. O que foi isso, velho? Dá pra pegar mais kill ainda, ó. Nossa, mais um. Mais um. Caraca. Mano do céu. Triple kill já. Vai, 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 vai. Se eu pegar esses dois... Se eu pegar esses dois... Penta kill. Caraca, moleque. Penta kill, velho. Que isso, mano. Foi muito legal. É claro, né, galera, que a gente sabe que tem bots envolvidos nisso aí, né? Até porque o meu MS tá 10 ali, né, cara? Tá bem baixo. Mas ainda assim, mano, não deixa de ser legal, né? Você dar um pentakill no jogo, ainda mais no momento de pressão aqui, né, cara? Pra decidir a partida. Cara, o jogo realmente tá muito bacana. Ih, mano, eu acho que agora vai acabar, velho. Não vai ter como, não. Tá muito ruim pra eles, ó. Caraca, o Homem de Ferro amassa demais, velho. Ele é um personagem que impõe muita pressão no time adversário. Sério mesmo. Olha isso, velho. Olha a saúde. Já derreti mais um, ó. Caraca, ela escapou por pouquíssimo. Eita, mano, acho que eu vou morrer. Não, 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 não. Caraca, velho. Tô quase morto. Agora é hora de eu dar a cartada final. Eu sou o Homem de Ferro. Finalizado, galera. Brincadeiras à parte. É claro que a gente sabe que tinha bot desenvolvido na partida. É como eu mesmo falei pra vocês, né? Estava jogando com o MS muito baixo. E a gente sabe que jogos que servidou no sudeste da Ásia não costuma ser assim. Mas apesar de que tinha um cara no meu time que não parecia ser bot não, né? Ele ficou bastante tempo ali escolhendo o personagem. No final ele ainda trocou, né? Escolheu um personagem errado. Meio que ele trollou a partida ali. Mas o game realmente está muito bacana. Lembrando que o link para download vai estar na descrição. E basicamente é isso. Vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. Valeu!